Um único versículo para o aprendizado desse domingo. Fala, líder. Seja bem-vindo. Hoje é domingo, dia em que eu falo um pouco sobre o comportamento que Jesus deixou de modelo para que os seus apóstolos e discípulos pudessem usar e que faz sentido a gente usar hoje. Para falar disso, eu trouxe a leitura de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Um único versículo para o aprendizado desse domingo. Olha que palavra super forte, que modelo, que exemplo super importante para você que está começando a sua carreira ou para você que já está na sua carreira. O que quer dizer essa palavra, esse exemplo de Paulo, quando ele vai falar aos Romanos? Olha, presta atenção. Ser pioneiro nas coisas dá muito trabalho. Ser pioneiro requer esforço, requer dedicação, requer fazer ações massivas, ações mais intensas. E as pessoas que chegarem depois, elas já vão conhecer com mais facilidade. Elas já vão aprender com mais facilidade. Líder 360, a reflexão de hoje, do exemplo que Jesus deu, é o seguinte. Quando ele começou a falar da salvação, do amor, da prosperidade, do crescimento, da multiplicação, do milagre, da cura. Quando ele começou a construir o cristianismo em si, ele sofreu muito. Tanto que a jornada dele foram de três anos apenas. E depois disso, ele já deixou um legado. Ele já deixou pessoas que dariam continuidade. Então, dois aprendizados simples com esse único versículo. Primeiro, construa seu legado, multiplique, compartilhe, forme novos líderes para que eles possam apoiar você na sua gestão. Segunda coisa, ser pioneiro requer esforço, mas os ganhos são muito maiores. O reconhecimento, a construção do legado, você vai ser seguido por pessoas. E as pessoas vão desejar estar ao seu lado como um líder, como um desenvolvedor, como um incentivador de pessoas. Faz sentido isso, líder? Se isso faz sentido, lembra de deixar seu like aqui. Ontem eu falei três coisas importantes que você precisa fazer em cada vídeo aqui no YouTube. Primeira coisa, já dá um like aí que é para poder o YouTube entender que você está gostando. Segunda coisa, assiste esse vídeo até o final. Terceira coisa, deixa seu comentário. De uma forma ou de outra, o algoritmo do YouTube entende que isso é importante, que isso é um conteúdo rico e impulsiona para outras pessoas. E você se torna o autor do crescimento e desenvolvimento do maior número de líderes. E teremos então líderes servidores, líderes 360 na sua totalidade. Obrigado por você estar comigo até agora. Manda seu comentário ou o seu WhatsApp aqui nesse número que está passando. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. E eu te vejo amanhã. Obrigado.